Olá pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou misturar esses quatro emojis aí que vocês estão vendo. Eu estou curtindo bastante misturar emojis, então vamos para mais um misturando emojis aqui junto com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e você também pode comentar aqui os emojis que vocês gostariam que eu misturasse. Agora sem mais enrolação, porque eu já comecei, bora falar aqui. Eu comecei com uma base e o primeiro emoji vai ser o meu emoji de base e depois disso eu vou fazer toda a parte do contorno. E gente, pessoal, eu estou assistindo um dorama de fantasia tão legal. O nome do dorama é Alquimia das Almas, eu estou assistindo lá na Netflix. Eu comecei porque eu estava com insônia, eu vi e eu falei, ah legal, fantasia eu acho que eu vou gostar, porque tem doramas, tem doramas que não é fantasia que eu também gosto, mas eu queria ver mais fantasia, sabe? Aí eu comecei a assistir esse Alquimia das Almas e começou de um jeito muito aleatório, assim, em toda uma situação já. E eu tipo, tá, beleza, o que está acontecendo? Mas ali para o final do primeiro episódio eu já estava curtindo pra caramba e agora eu estou gostando. Agora eu vou, à noite, né, terminar de assistir, mas basicamente conta a história de uma feiticeira e ela, para conseguir fugir das pessoas que estavam perseguindo ela, ela transportou a alma dela para um outro corpo que é de uma pessoa lá, uma menina cega, supostamente cega, né? E aí ali ela acaba sendo, se infiltrando na casa dos inimigos, mas é uma coisa totalmente aleatória, assim, não é que ela queria, foi realmente aleatório. E aí ela acaba ali desenvolvendo uma amizade, uma amizade, digamos assim, uma situação ali aleatória com um personagem que também tem uma dificuldade de usar as suas energias por um motivo X. Eu tentando não fazer spoiler aqui para vocês. Eu gostei bastante, assim, eu estou gostando bastante do desenrolar. Eu já estou, assim, preparada, né, para o romance, não curto muito, mas eu gosto ali do contexto, da história, de tudo que está acontecendo. Então, eu vou assistir. Não é que eu não gosto de romance, é que, eu não sei, o romance, ele tem que ser muito bom para eu gostar, assim. Por exemplo, eu gostei muito de Pousando no Amor. Ele é um dorama, né, e é bem focado em romance e eu gostei dele, porque são personagens muito bem desenvolvidos, tem uma questão do contexto. É tipo, para mim, romance, ele entra na mesma categoria que filme de suspense e terror. Um filme de suspense e terror que você vê que a única função daquele filme é te assustar, não tem graça. Tem que ter contexto, tem que ter história, tem que ter narrativa, tem que te fazer torcer pelas pessoas, tem que ser fluido o negócio. E aí, para mim, o meu critério de avaliação de romance é o mesmo. Então, tem filme de romance que você vê que a única função ali é criar um romance. E aí, eu não gosto, porque é muito aleatório, é muito forçado, é uma situação assim que você fala, não, não tem como, mas acontece. Tipo, o filme de zumbi que o povo fica se beijando e você fala, gente, mas nunca, mas nunca. A pessoa vai se virar um zumbi ali fácil, né? Então, é mais nesse quesito, assim. Mas aí, eu tô assistindo e tô gostando. Se eu curti muito, depois que eu terminar de assistir aí os episódios, eu acho que eu vou vir aqui falar pra vocês mais sobre esse dorama. Vai sair novos episódios no dia 6 de agosto, então, tá quase lá, né? Eu acho que eu vou terminar de assistir os quatro primeiros e aí eu vou assistir algum, acho que sai dois ou quatro episódios novos, aí eu venho aqui falar com vocês. Aqui, eu já peguei um emoji, depois eu peguei o de coraçãozinho, né? Recortei o coraçãozinho, coloquei ali na parte da testa. Aqui nessa parte, eu tô recortando a parte da boca pra acrescentar um pouco mais, né? Do emoji e colocar mais característica ainda, que é do terceiro, esse sorriso é do terceiro emoji. Aí, eu vou posicionar o sorriso onde eu acho que é um bom lugar, né? Pra ficar. E depois, eu vou vir, novamente, com uma nova camada, eu vou vir apagando o rastro da boca de baixo, sabe? Pra não ficar duas bocas e uma não dá certo. Então, pronto. E foi bem fácil de tirar, gente. Olha, bem facinho de camuflar. Depois disso, nós temos o quarto emoji, né? E o último. E só que eu decidi colocar também, desse terceiro emoji, o blush, sabe? Bem fofinho, assim. Eu achei bonitinho demais o blush. E como esse outro emoji não tinha blush, né? Eu falei, ah, eu vou colocar um blush também, que é do outro. Coloquei de um lado, coloquei do outro. Eu peguei a mesma cor que tá ali do blush da referência, né? Do emoji, pra colocar aqui. Eu achei que ficou bem fofinho. Eu tive que tirar um pouco, porque ele acabou ultrapassando a parte do olho. Então, eu acabei tirando, pra não ficar estranho, sabe? E aí, eu fiz também isso no outro olho. Recortei e ficou bem fofinho, gente. Ai, então ficou muito bonitinho. Agora, temos o último emoji. E do último emoji, eu quis pegar realmente a parte do chorando de rir, né? Você vê que ele tá com lagriminhas ali, de chorar de rir. Então, eu vou acrescentar isso. Então, o que eu vou fazer é aumentar esse emoji, colocar ele acima de tudo, né? Pra conseguir recortar, vou posicionar ele ali mais ou menos onde eu quero e tamanho da lágrima, pra mim ter uma noção. E aí, agora é só recortar. Vou pegar aqui e recortar toda essa parte. Eu vou tirando o excesso, que é mais fácil. E depois eu vou tirando os pontinhos, que precisam ser tirados. Então, eu vou tirar aqui. E aí, eu gosto muito de fazer recorte com o pincel grande, né? Eu já falei isso pra vocês. Pra mim, é muito mais fácil recortar do que com o pincel pequeno. Mas é assim, é uma opinião minha. Mas, pela minha experiência, eu prefiro ele maior assim. Depois que eu fiz isso, eu vou vir com transformar e vou posicionar ele mais ou menos onde eu quero. Primeiro, posicionei de um lado, vou clonar e vou posicionar do outro também. Já que o nosso emoji de referência tá saindo dos dois olhos. Então, não vou colocar um só, porque é capaz de ficar parecendo que é outro emoji, sabe? E aí, agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado final. Bom, pessoal, esse aqui foi o resultado final, igual vocês estão vendo. Eu... parece um emoji emocionado, né? Essa mistura desses emojis, eu diria que é isso. É um emoji apaixonado e emocionado. Tipo, quando alguém faz uma surpresa pra você, aí você fica nesse estado. Seria esse emoji pra mim. Mas comenta aqui se você acha que ele tivesse outro significado. Eu acho que esse significado é perfeito. Mas é isso. Se inscreva no canal. Link aqui embaixo do curso de Bispaint completo. E até o próximo vídeo. Tchau.